Fala Chico, beleza meu irmão? Estou aqui assistindo mais um dia uma live, é muito massa acompanhar o seu canal, o canal dos cabras mais fresco do Brasil, que é motociclista mas é excelente vou mandar aqui um assunto sobre a durabilidade de motocicletas no Brasil e a durabilidade da mesma motocicleta na Europa passa o vídeo que eu vou mandar aqui embaixo, é um vídeo curto tem menos de um minuto e é um morador lá de Lisboa não, de Londres está na Europa e ele está falando da durabilidade da CB500X lá, eu tenho uma CB500X aqui e eu estava conversando com o meu amigo Vinícius sobre a durabilidade dos veículos lá e aqui que é diferente, por causa do clima e tudo então toca esse vídeo aí e aí depois eu completo com áudio é o seguinte, André eu não posso passar o vídeo, porque senão eu tomo strike eu posso tomar strike no Youtube se for um vídeo de uma outra pessoa essa pessoa pode me dar um strike e eu perco o canal então eu não posso fazer isso, tá? por isso que eu peço vocês, não me mandem vídeos de terceiros, nada, música de terceiro vídeo, eu não passo nada disso, senão eu perco o meu canal mas vamos ouvir, vamos continuar o relato dele aqui tá aí o vídeo, acho que você tocou o vídeo não, não toquei ele falando que uma CB500X lá rodando 200 mil quilômetros que é uma moto muito usada principalmente por empresas de delivery olha que legal você vê como que uma empresa confia numa marca, num modelo específico, né? e a CB500X é uma uma moto que a gente sabe que ela tem um padrão mundial não é feito só pro Brasil pra um mercado pequeno não, é vendida não só no Brasil como também na Europa então eu não acredito que dure tanto mas lá tá durando muito e aí o meu amigo Vindice que tá em Portugal o cara me dá um abraço pra ele é... ele falou cara, aqui os veículos duram mais porque que o clima é mais frio a moto não desgasta tanto a manutenção lá não é tão barato mas é mais acessível é... tem outros detalhes e eu queria entender o... o... se você tem noção Chico de porque que detona tudo tanto no Brasil eu... minha opinião pra mim esses óleos semisintéticos que a Honda pede pra pôr não vale nada pra mim não vale nada pra mim se eu já tô gastando uma grana com a moto eu tenho que pôr pelo menos um sangue bom ali óleo 100% sintético igual o nosso amigo China fala aí, né? e... tem gente que não põe nenhum líquido que preste líquido de arrefecimento de uma moto quanto mais um óleo 100% sintético essa é a minha opinião eu acho que tendo essas boas práticas a moto realmente pode durar bem mais mas o que que você acha aí do... da... dessa diferença de durabilidade da Europa e aqui no Brasil ó... acompanhando aqui sua live todos de cobre no YouTube é um prazer imenso estar assistindo você, viu? abraço André, um beijo grande infelizmente eu não pude passar o vídeo mas eu adorei essa sua... você levantou essa questão aí da manutenção e da cultura, né? e da questão econômica André Rios, né? um beijo André ele até fecha aqui dizendo eu duvido o que que você acha? eu não duvido não eu não duvido além de que também na Europa a MT-07 é utilizada pra delivery MT-07, galera é moto de entregador porque são motos muito econômicas lembra que eu falo que a CB500X é uma moto coringa? ela é uma coringa então não só a CB500X como a CB500F são motos que tem esse padrão de qualidade são motos boas mesmo a MT-07 também então é moto cacete diário lá pros europeus é diferente e aí vamos lá concordo com absolutamente tudo que o seu amigo que mora em Portugal falou tudo inclusive concordo com tudo que você falou aí tá André? eu vou só complementar o que vocês falaram existem diferenças aqui no Brasil culturais e econômicas eu tô só complementando tá bom? essa questão aí que o André falou a questão econômica vamos falar primeiro a questão econômica é que o brasileiro não tem dinheiro pra fazer uma manutenção como o europeu faz mesmo que a mão de obra lá na Europa seja cara mas as peças não são caras a mão de obra o serviço é caro mas o produto a peça não é cara nos Estados Unidos é a mesma coisa América do Norte vamos falar América do Norte que tem Canadá também as peças são baratas isso eu tô falando de carro também quem tem Porsche por exemplo vou dar exemplo de um super carro carro de alto valor agregado Porsche o cara que tem um Porsche lá nos Estados Unidos ou na Europa ou no Canadá ele consegue ter um Porsche e o caro do Porsche é a mão de obra não são as peças peça é barato pra o carro que você tem e Porsche é um veículo extremamente durável mas o caro é a mão de obra qualificada você ter uma uma baita mão de obra qualificada com toda a estrutura pra você manter um carro desse moto é a mesma coisa peças são baratas aqui no Brasil nós temos o maior problema de todos que são os impostos nas peças de motocicleta é um absurdo o valor de imposto então por isso que toda peça é cara principalmente as peças importadas a maioria das motos do Brasil eu não estou falando a maioria dos modelos não são a quantidade porque se eu for falar em quantidade tudo é CG mas os modelos a maioria dos modelos fabricados dos modelos vendidos no Brasil são fabricados fora vou repetir a maioria dos modelos no Brasil vendidos no Brasil são fabricados fora do Brasil montados no Brasil tem diferença fabricado fora montado no Brasil a CG é a moto mais vendida no Brasil então é a moto que mais se vende e ela é fabricada no Brasil mas a maioria dos modelos não são fabricados no Brasil os modelos vendidos no Brasil e esse é o problema como tem mais modelo fabricado fora e montado no Brasil essas peças são fabricadas lá fora então o imposto que incide nessas peças é absurdo por isso que as peças são caras então as montadoras elas fazem o que? elas repassam esse imposto ou seja a peça fica mais cara e as montadoras que tem estoque dessas peças elas ainda colocam a gordura do prejuízo desse dinheiro imobilizado nas peças eu vou tentar explicar um pouquinho mais simples para quem não entendeu o que é imobilizado é quando a empresa compra você em casa sempre eu trago o exemplo mais simples para a galera entender se você todo mês compra um quilo de feijão e um quilo de arroz por que que você vai comprar dez quilos de feijão e dez quilos de arroz se você só consome um quilo de cada é a mesma coisa a montadora porque você sabe que você vai perder dinheiro você vai ficar lá com um estoque de nove quilos de cada sendo que você só consome um quilo então não faz sentido para você eu vou comprar só o que eu consumo todo mês a montadora ela pensa igualzinho para que que ela vai comprar mil peças de moto e deixa lá parado sendo que ele tem que tirar um dinheiro para comprar essas peças aquelas peças que estão ali elas não vão ser escoadas em um mês vão demorar meses ou até anos para serem escoadas então o que que a montadora pensa eu vou comprar somente as peças para deixar em estoque para um mês porque eu giro menos dinheiro eu preciso botar menos dinheiro para poder girar essas peças ao invés de comprar um monte de peça para deixar com dinheiro imobilizado é a mesma coisa quando você faz a conta na sua casa na hora de comprar fazer a feira do mês ou o mercado do mês é a mesma coisa gente então o que que a montadora que guarda essas peças e deixa imobilizado que para a gente é necessário a gente ter a peça na pronta entrega mas a montadora ela vai botar uma gordura em cima disso ela vai botar o lucro porque é o dinheiro que ela pegou e mobilizou naquelas peças então ela quer além de repassar o imposto para você ela vai botar a gordurinha do lucro daquele dinheiro que ficou imobilizado meses então por isso que a peça no Brasil é tão cara o imposto e a ganância das montadoras mas principalmente pelo imposto porque se fosse só pela ganância das montadoras ficaria tão óbvio mas o imposto é o grande vilão então o brasileiro ele por hábito ele não ele não conserta a moto ele vai empurrando ele vai no que dá ele deixa a peça colapsar então ao invés de fazer a manutenção preventiva antes da moto quebrar ele só faz a corretiva ou seja quebrou troca e aí troca pelo que a peça mais vagabunda bota mais barata aí e aí a moto ela não se mantém bem estruturada quando você coloca uma peça de baixa qualidade uma peça mais barata uma peça que não vai durar muito isso eu tô falando de peças mas quando você vai pra questão do óleo que é muito importante você tem que botar um óleo de qualidade não adianta colocar um óleo vagabundo que é mais barato mas geralmente os profissionais eles colocam mais barato por quê? porque não tem dinheiro e aí vem a questão econômica o brasileiro não tem dinheiro tudo é muito caro ele não ganha o suficiente pra ele poder dizer assim poxa é minha ferramenta de trabalho eu vou pagar um óleo mais caro que é o sintético é o que vai durar mais e eu vou poxa eu tô ganhando um valor que eu vou manter minha ferramenta o brasileiro ele não pensa assim depois eu falo da cultura mas o brasileiro ele não ganha o suficiente pra poder compensar esse valor alto do óleo ou da peça pra poder manter a ferramenta ele simplesmente ele vai consumir a ferramenta até ela chegar no talo pra depois ele vender e passar pra um outro otário entendeu e aí vai seguindo esse ciclo agora a cultura é o pior de tudo de tudo isso porque ainda assim mesmo o trabalhador brasileiro entendendo que aquilo é uma ferramenta de trabalho é o ganha pão dele ele não pensa que ele vai pagar pelo menos um óleo melhor uma peça melhor eu sei que é caro mas é a minha ferramenta é o meu ganha pão eu sem isso aqui eu não trago pão pra casa então eu tenho que cuidar bem da ferramenta mesmo que seja a ferramenta de uma frota da empresa que me contrata e esse é o pensamento bem chifrindo brasileiro é o pensamento que não é meu dane-se ou então é meu mas daqui a um ano eu vendo e pego outro esse é o pensamento do brasileiro e é um pensamento tipicamente tupiniquim tipicamente de um povo que não sabe valorizar o dinheiro não sabe valorizar o trabalho não sabe valorizar nada e aí segue esse ciclo louco daqui do nosso país fora as questões climáticas que também prejudicam as motocicletas bastante exigem mais do motor a questão estrutural nós temos rodovias péssimas ruas péssimas estrutura péssima combustível péssimo tudo é péssimo então tudo isso agrava o nosso produto comparado a Europa né então não é que a Europa seja o melhor lugar pra viver mas tem questões culturais e econômicas que afetam a qualidade das nossas motocicletas não é questão da durabilidade porque como bem disse o André o produto é o mesmo a mesma CB500X vendida lá é a mesma daqui né a mesma Africa Twin é a mesma daqui a mesma MT-07 de lá é a mesma daqui só é tropicalizada com algumas adequações mas é o mesmo produto mas o que que afeta afeta a qualidade do nosso das peças afeta a mentalidade do brasileiro e a questão econômica né e a própria estrutura do Brasil nas pistas rodovias cidades vias e o combustível então a gente tá em desvantagem em tudo como é que muda tio Chico a gente tem que começar a exigir coisas melhores mudar o pensamento dar mais valor pro trabalho dar mais valor pro dinheiro dar valor a ferramenta pensar em usar o produto por mais tempo mantê-lo por mais tempo pra não trocá-lo com mais rapidez porque é caro exigir manutenção de qualidade pagar por isso né exigir melhores condições de trabalho então tudo vem do indivíduo se a gente começa a exigir mudar o pensamento cada indivíduo exigindo e tendo senso crítico a gente muda tudo muda até uma nação inteira um beijo André muito importante essa questão que você trouxe e a gente vai fazendo trabalho de formiguinha eu aqui nesse canal eu faço a diferença eu todo dia faço a diferença se alcançar 100 pessoas e dessas 100 pessoas cada um fala assim putz o que esse cara tá falando aí é real eu vou dar valor a minha ferramenta eu vou botar um óleo bom eu vou botar eu vou levar pra um mecânico bom não vou ficar fazendo canguinhagem levando pro tião da esquina se eu pegar 100 pessoas num mês e mudar o pensamento eu fiz a diferença porque aí no mês seguinte eu pego mais 100 e por 12 meses cada mês eu pegando 100 pessoas e mudando a mentalidade em um ano eu mudei eu mudei a mentalidade de alguns motociclistas e aí eu vou fazendo o meu papel porque esses mesmos que estão tendo essa mentalidade mudada eles reverberam eles falam pra outros e aí vai então eu sei da diferença que eu causo e aí Legenda Adriana Zanotto